E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Dragon Quest XI. Fala a verdade galera, tem preço uma cena dessa aqui? Olha que gráfico, olha que imagem. Talvez o lugar mais bonito do jogo, olha só que cidade linda. Bom, no último episódio tivemos várias tretas, parece que aquela sereia lá é do mal, vamos ver né? Se a história da velhinha for verdadeira, eu acho que teremos problemas. Em todo o caso, nós precisamos achar o cara, ele estava cuidando de um polvo que estava atacando os barcos. Eu acho que eu já vi essa história. Será que vai ser o mesmo polvo que nos atacou uma vez? Eu estou achando que sim, mas em todo o caso, vamos lá. Ó, tem uma marcação no mapa. Será que é onde nós encontramos aqueles navios? Eles falaram que eram águas perigosas e nos mandaram sair de lá, né? Tá, eu dei uma upadinha nos personagens. Preciso arrumar aqui, né? Saiu o Silvando, entra o Reb. Vou colocar a Serena também. Eu gostei dessa formação aqui. O grupo fica bastante consistente. Dois danos. O Reb que pode ser dano ou pode ser suporte. E a Serena que é totalmente suporte. O Reb tem algumas magias interessantíssimas. Beleza. Sem maiores problemas. Eu acho que é aqui, hein? Vamos ver o que vai rolar. Esses devem ser os galantos de squid-hunters. Eu acho que é o que vai ser a blushing-husbanda. E aí, por aqui. Especialmente, que um dos grandes, brinquedos é Kai? They look like they're saying something, but I can't quite make it out. A good view. I love you. Above you! Above you! Above you? Look out! Up there! Uhhh! Fala sério! Que que é isso? Eu sabia! Oh, você tem que ser brincadeira! Vamos primeiramente no da esquerda! Meu Deus, ele é muito forte! Midheal na Serena! Suporte não pode morrer! Meu Deus, ele é muito forte! Eu vou usar essa magia aqui! Eu acho que eu não vou ficar esperando alguém me curar não, viu? Meu Deus, ele é muito forte! Opa, conseguimos! Tá com o escudo, né? Tá com o escudo, né? Tá com o escudo, né? Ele é muito forte! Ele é muito forte! Ele é muito forte! Ele é muito forte! Vamos reduzir um pouco! com a defesa aqui, ah não funciona, que maravilha, eu tinha ficado feliz com isso, beleza, agora é na face a fala sério e aí 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 Vai ser complicado isso daqui. Boa, linda! É complicado, hein? Meu Deus, ah não! Midheel na serena. Eu acho que nada disso daqui vai funcionar nele. É, eu acho que aquela magia anterior tirou mais dano. Preciso testar uma coisa aqui. Talvez isso daqui ajude. Vou usar isso daqui. Vai ajudar bastante. Complicado, galera. Os chefes aqui em Dragon Quest, pelo menos para quem não upa em off, são complicados, viu? Boa! Vou aproveitar um pouco aqui. Depois eu mando o Peppowers. Boa! Será que os dois tem Peppowers? Vou esperar mais um pouco. Já não me lembro. Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, não pegou em área. Tchau. Tchau, tchau. Boa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, falta pouco, hein? A vidinha dele já tá meio laranja. Eita. Eita. Mid-heal, dash. Estamos indo bem. Boa. Tchau, tchau. 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 Boa! Boa! Ah, thank you, thank you! Darlings, it was nothing, really! Mahalo, mahalo. Whoever you people are, I can't thank you enough. But I can sure feed you enough. Tonight, we're gonna have a luau to remember, and you're gonna be the guests of honor. Get ready to drink, dance, and fill your belly with fish till you fall down. Come one, come all, to Lonalulu! Que legal! Oh, coisa linda! Olha só! Geral bebendo, Geral feliz. Muito legal mesmo. Olha o gatinho ali em cima. And where do you think you're going? You're off to look for Kai, aren't you? Well, I'm coming with you. Oh, hello, Veronica. What are you doing out here? Those stupid fishermen said the party was only for grown-ups, so they couldn't let me in. Is every bar in the world full of stubborn idiots at something? Anyway, you're going to look for Kai, aren't you? I've got nothing better to do, so I might as well join you. Beleza! Seis horas e meia depois. Olha só, três mil! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Desculpe, mas eu não sou o cara da sua história. Você deve ter me misturado com alguém. Não dê isso nada, nós sabemos que você é o único kai em Lonelulu. Se você nunca era para casar aquela pobre mermaida, você não deveria ter proposto a ela. Ei, você é fácil de fazer os acusamentos, não você? As pessoas aqui não têm amor de mermaids. Se eles acharem eu, eu vou ter um problema. O kai que você está procurando é meu pai, Kainoa. Eu acho que você ouviu a história da mermaids? Sim, sim, a mãe nos disse tudo sobre isso. Mas eu não consigo ver o que um antigo fairy tale tem de fazer com nada. Você não pode deixar a Michelle mais longa. Isso é o que eu estou tentando dizer. É não uma fairy tale, é verdade. A história de pesquisa, foi meu tê-tê, meu grandpa. É tudo aconteceu 50 anos atrás, e tudo aconteceu como minha mãe dizia. Mas a história não acabou de terminar lá. 10 anos depois que o meu pai foi roubado da cidade, o kaiunas da sua filha, Leilani, ela se casou outro homem, e eles tinham um filho juntos. Quando o bebê veio, as pessoas começaram a esquecer sobre o kaiunas, e a cursa que o mermaids pute em um dia. Até um dia. Uma grande 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 foi mais violento do que o meu pai sentiu para o bottom do céu. O kaiunas da sua filha foi abaixo, e ele e sua irmãs da sua filha foi com ele. Os homens que sobrevivem foram rompidos para Leilani, mas quando eles chegaram lá, ela e o bebê, não estavam para ser encontrado. Os villagers disseram que foi a morte de Mermaids, que ela tomou todos os quatro deles, porque ela não podia ter Kainoa. Então, eles lit torches e marcham para Saikiki Beach para confrontá-lo. Quando eles deram a porta da porta do seu quarto, eles não conseguiam acreditar o que eles viram. Ele tinha estado vivendo todo o ano por dez anos, mas ele estava com um bebê em seus homens. E o bebê, era dripping com água. Eles saíram, dizendo que ele deveria ter uma criança com a Mermaids. E foi a última vez que alguém de Saikiki foi a saikiki. Espera, mas esse bebê deve ter sido sua mãe, que significaria que ela fosse uma Mermaids, que significaria que você... Cooley Cooley, não diga-se mesmo. Minha mãe é uma humanidade humana. Minha grandpa encontrou ela abandonada na terra e criou ela como seu próprio. Ele nunca tinha um filho com uma Mermaids. É apenas um rumo estudo feito por um monte de pesquisa de pesquisa. Seguindo ela ficou com a Mermaids. Seu irmão é um filho com os pais, com o seu filho de Santa Anahora, há algo que eu quero que você dê com ela. A Mermaids é para a Saikiki. É na parte da fronte da Cape. Você pode chegar lá no chapa e na frente da escola. Eu vou deixar a porta do lado da casa. É, meus amigos, a história tá ficando cada vez melhor. Mas vai ser o seguinte, galera. Eu vou deixar pra continuar o resto no próximo episódio. Conto com o apoio de vocês, deixando um joinha, compartilhando o vídeo com os amigos ou em grupos de WhatsApp e Facebook. Isso ajuda demais o canal e eu fico muito agradecido. Então nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço. Valeu, fui! Música 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 Música